Foi de frente à telona do cinema que os alunos das APAES de São João del Rey e Conceição da Barra de Minas celebraram nesta quarta-feira a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O Cine Glória abriu as portas para a entidade gratuitamente. Na sessão, os alunos puderam assistir ao filme da Disney, Carros 3. É uma alegria muito grande para os nossos alunos estarem aqui no cinema. Todo ano o Cine Glória oferece para a gente essa sessão de cinema e sempre a gente culmina com a Semana da Pessoa com Deficiência e os alunos sentem muito felizes, as famílias sentem muito felizes porque muitas das vezes nossos alunos não têm essa oportunidade de estarem no cinema, de virem no cinema. Às vezes as famílias têm um pouco de dificuldade para trazê-los. Então com a gente, com o grupo de professores, com o grupo de educadores, eles ficam mais tranquilos, está no ambiente deles, então eles se sentem muito bem e se comportam maravilhosamente bem. E é uma alegria estar aqui, a cidade, a comunidade proporcionar essa alegria para os nossos alunos que é o cinema. Além de comemorar essa semana dedicada à conscientização e à inclusão, a atividade marca as comemorações de 70 anos do cinema são joanense. Esse ano nós estamos comemorando os 70 anos do cinema e comemorando a Semana do Deficiente. Então a forma da gente estar comemorando foi fazendo essa festa para eles, com filme gratuito, pipoca gratuita, refrigerante gratuito. Então nós aproveitamos para comemorar com eles, fazer uma festa totalmente diferente. Então nós estamos recebendo hoje a Pai de São João del Rey, de Conceição da Barra de Minas e na segunda-feira nós vamos ter a Pai de São Vicente de Minas. O sócio proprietário, Alassi Itaboraí, afirma que propiciar aos estudantes uma manhã com a sétima arte é um presente para ele. A satisfação é enorme, já é o segundo ano que a gente recebe a Pai de São João del Rey aqui para a Semana do Deficiente, fora outras sessões que eles veem, semana do Mês da Criança, que todo ano eles veem, e algumas outras sessões que a Pai de São João del Rey principalmente veem. A satisfação de ver, a felicidade deles vendo o filme é enorme, na hora que eles recebem as pipocas, ver o rosto, o sorriso deles é extremamente gratificante. Manhã marcada por muitos sorrisos e muita animação. É muito legal, muito amado, aqui é bom demais, aqui é beativo, legal. É como uma casa, muito legal. É bom fazer uns passeios para a nossa escola. É uma vida para nós e para o Pai. É bom estar todo mundo aqui junto. É bom. Tchau, tchau.